E aí, o que você está fazendo enquanto está esperando o Godot? E aí, galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do vlog do Jorge. Faz um bom tempo que eu não faço uma resenha neste canal. Não sei se dá pra chamar de resenha, mas... É falar sobre o livro, enfim. Fazer um vídeo aqui sobre um livro específico. Mas sem churumelas, hoje eu vou falar sobre um livro que eu recebi de parceria da editora Companhia das Letras, quando eu ainda tinha parceria com eles, que é o Esperando o Godot, do irlandês Samuel Beckett. Que, como vocês podem ver, ele recebeu o prêmio Nobel em 1969 com a seguinte citação. Pela sua escrita, que em novas formas para o romance e drama, na destituição do homem moderno, adquire sua elevação. Samuel Beckett é considerado um dos maiores escritores do século XX, um dos primeiros pós-modernistas e um dos principais dramaturgos do que o crítico Martin Esrin chamou de o teatro do absurdo. Esperando o Godot não é bem um livro, na verdade é uma peça que o Samuel Beckett escreveu em 1948 em francês, apesar de ele ser irlandês. Porém, ela só foi publicada, encenada, enfim, em 1952, passando assim a se tornar a sua principal obra. Veja só. Mas enfim, de o que se trata Esperando o Godot? Bom, a peça é dividida em dois atos e ela conta a história de dois personagens que se chamam Vladimir e Estragon, ou, pelo apelido deles, Didi e Gogó, respectivamente. Vladimir e Estragon são dois personagens extremamente simples, são dois personagens moribundos que vão ter diálogos ali, que vão beirar a burrice pura e a inutilismo puro, até frases filosóficas extremamente instigantes. E esses dois personagens estão esperando aí a vinda desse tal Godot, por isso que o livro se chama Esperando o Godot. O enredo basicamente gira em torno desses dois personagens, esperando esse tal Godot, fazendo coisas para fazer o tempo passar e interagindo ali com alguns personagens. Na verdade, são só três, que é o Pozo e o Lucky. Pozo, ele é um cara meio rico e o Lucky é como se fosse um escravo dele. E também tem um menino que aparece ali de vez em quando, dando um recado. Enfim, é isso. O enredo é bem simples. Isso porque a história é bem minimalista, não só a história, também o cenário onde esse livro se passa ali bem minimalista, onde eles esperam o Godot só ter uma árvore e mais nada, e só. E aí você fica pensando assim, pô, mas por que que raios esse livro aqui então é tão importante, considerado a obra mais importante, de um cara que recebeu o Nobel? Por que que esse livro é tão grande assim? Em um dos textos de apoio que tem aqui nessa edição aqui da Companhia das Letras, a gente vai ficar sabendo que o Samuel Beckett, ele escreveu essa história e ele queria muito que ela fosse uma história simples e universal, em que ela pudesse ser lida e interpretada em qualquer lugar do mundo, por qualquer tipo de pessoa. E o Samuel Beckett, ele meio que rejeitava quando os críticos muito complexos colocavam uma profundidade em alguma interpretação muito profunda pra esse livro. Sabe quando os críticos querem intelectualizar demais e elitizar um pouco mais a literatura? E o Samuel Beckett não gostava muito não, ele queria que esse livro aqui fosse mais pro povão mesmo. Isso porque o Esperano Godot, ele não tem bem uma interpretação clara, uma coisa muito profunda ali nas entrelinhas. Vai ter, mas a história ela tem literalmente um enredo bem simples e ele é muito aberto a diversos tipos de interpretações. Bem essa coisa do universal, pra qualquer tipo de pessoa poder interpretar. A gente sabe que o mundo existe, muitos problemas e que, enfim, né? Literalmente é isso que ele queria, ele queria um livro pro povão mesmo e qualquer um poder ler isso aqui, tirar uma interpretação, tirar alguma coisa dessa peça, livro, enfim. Então é bem por isso que esse livro aqui é um pouco complicado falar sobre ele, você conversar com outras pessoas. Na verdade é legal você conversar com outras pessoas sobre livros, enfim, conversando com pessoas sobre livros. Mas enfim, mas o que acontece é que esse livro ele é muito abstrato, tá? Ele não tem muita coisa definida. Tu interpretas bem o que você entender, tá? Assim como qualquer outro livro. Mas isso aqui tá numa escala bem maior e foi isso que o autor queria quando ele escreveu isso, tá? Agora sim, dado essa introdução, vou dizer o que eu acho sobre esse livro. Pode ser que tenha um pouco de spoilers naquilo que eu vou dizer, mas se não falar, vai ficar muito vago essa resenha e eu quero realmente dizer o que eu achei. Então se você tem medo de spoilers, poli, não assista, troca de aba, enfim, senta que lá vem a história. Recado dos dados, vamos começar. Fim, de primeiro eu posso dizer que eu acho que Godot na verdade é uma metáfora pra algo que nós esperamos muito, né? Algo que nós desejamos com muita força. Durante a leitura a gente vai acabar percebendo aqui que os personagens, eles parece que dependem muito de Godot, eles dependem muito dessa espera de Godot. eles realmente ficam ali como se a vida deles dependessem disso. Dá uma percepção de que essa espera por Godot pra eles é meio que pra preencher um vazio que eles têm. Ou é a única opção, ou é a única coisa que mantém eles vivos, né? Parece que os personagens, eles meio que renunciam à vida como se não houvesse mais o que fazer. Eles sempre ficam ali na expectativa de que algo novo surja, mesmo tudo indicando que não. E aí se a gente for analisar um pouquinho o período onde esse livro foi escrito, adicionando ali um pouquinho da história do Samuel Beckett, a gente vai acabar descobrindo que o livro foi escrito ali meio que no pós-segunda guerra mundial. E a gente vai ver também que o Samuel Beckett morava em Paris durante esse período. E ele participou ali da resistência francesa contra ali o nazismo, né? Os alemães, no caso, né? Enfim, com base nessas informações, eu acabo tendo uma visão de que quando o autor escreveu esse livro, eu acho que ele estava muito com esse sentimento de espera dessa guerra terminar, sabe? A espera de todo esse sofrimento acabar. A espera por dias melhores. E durante esse período de espera parece que o tempo vai ficando um pouco mais esquisito, a gente vai perdendo um pouco dessa percepção de tempo e tudo mais. E falando sobre tempo, o tempo é uma coisa muito esquisita neste livro. Isso porque os personagens aqui no livro, eles têm um problema com a percepção do tempo. Isso acaba transparecendo para nós que estamos lendo ou para a pessoa que vai estar assistindo o livro. Isso fica meio esquisito porque a gente não sabe se eles estão esperando o Godot há dias, há meses, há anos, quiçá a vida toda. Além desse problema de tempo, tem um probleminha ali com a memória dos personagens. Dá para perceber bastante esse problema de memória que os personagens têm quando ocorre a mudança do primeiro para o segundo ato. Onde ocorre ali uma passagem de dia, tá? Um dia para o outro. Isso porque apenas o Vladimir lembra que ele e o Estragón estiveram ali no dia anterior esperando o Godot. Além do Estragón não lembrar, nem os personagens secundários se lembram que os personagens estavam ali. Sobre essa questão de memória, tem uma passagem aqui muito legal que é quando o Vladimir, ele fala, ele começa a questionar. Fala, mas você não lembra que nós estivemos aqui ontem? E o Estragón basicamente vai dizer passei minha vida de merda rastejando nessa lama e você vem me falar de nuances. Basicamente é, eu estou aqui vivendo dia após dia e eu não vou me lembrar dos detalhes. Então a gente meio que não sabe se realmente os dois personagens estavam ali no dia anterior ou se, aí que é uma coisa me viajar da minha cabeça enfim, já que eu interpretei que essa espera por Godot é como se a gente esperasse por algo algo que nós desejamos de fato é como se os personagens, eles de fato visitassem esse sentimento ou essa espera por algo muito desejável ao longo de suas vidas. E você vai ter pessoas que vão lembrar um pouco melhor dessa espera e outras pessoas que cara, foda-se que um dia eu estava esperando por isso, né? Pode ser que isso seja algum semblante de gratidão ou seja, eu lembro muito bem que em determinado período eu estive aqui de volta tem mais ou menos um quê do livro O Oceano no Fim do Caminho, se a gente for ver daquele personagem que vai voltando se lembrando ali na infância revisitando aquele sentimento quando ele necessita daquela busca daquelas memórias. Então é mais ou menos a ideia ali, né? É como se a gente revisitasse esse sentimento de busca, de espera, de aguardar por algo que nós desejamos tanto. Enfim, voltando aí pra essa questão da mudança do primeiro pro segundo ato essa mudança, ela meio que dá uma percepção de que a história, ela é cíclica. Se não me engano, tem uma passagem aqui não lembro onde tá que fala que hoje se parece com ontem e antecipa o amanhã. Então basicamente a história, ela meio que vai fazendo ciclos como quando ela termina, ela começa novamente. Acordam, eles chegam na árvore esperam o Godot passam o dia inteiro encontram os dois personagens ali principais e acaba o dia renova o ciclo eles começam tudo de novo. E esses ciclos, eles meio que parecem ali um declínio dos personagens e a gente tem como, por exemplo, ali o Pozo ficando cego no segundo ato e o Lucky ficando meio bobalhado não conseguindo mais pensar direito. Aqui no livro também a gente tem um senso de presença muito absoluto dos personagens o que me dá uma belíssima de uma polguinha atrás da orelha me fazendo questionar se eles de fato sempre estão ali se eles nunca saem ou eles imaginam ter ido a outros lugares provavelmente esse tipo de percepção acho que fica um pouquinho mais claro quando a gente assiste a peça eu assisti algumas peças no YouTube eu acho que eu vou pôr o link aqui na descrição pra vocês verem porque os personagens eles nunca saem da mesma cena eles sempre ficam na mesma cena eles não não saem não saem da 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 coxia o nome que fala eles geralmente saem da coxia e voltam enfim parece que eles estão imaginando que tem outro lugar tem um texto de apoio que fala bastante sobre isso também porque como é uma peça ela vai passando por mudanças e tem outras versões dessa mesma peça onde os personagens quando passa do primeiro pro segundo ato eles são no mesmo lugar que eles começaram sabe? como se eles de fato sempre estivessem ali enfim interpretações pra fechar o que eu acho sobre esse livro eu fiz um grande paralelo com esse livro com a tal da filosofia do absurdo do Albert Camus aqui no sexto de apoio a gente vai acabar vendo que esse livro foi encaixado ali na filosofia do absurdo isso se dá por causa do final do livro onde a gente tem o Vladimir meio que se conformando ali com a sua existência bom basicamente o que acontece ali no finalzinho do segundo ato a gente vai vendo meio que ali um vislumbre ali de revolta dele por causa que ele percebe que ele tá dentro deste ciclo onde o dia sempre começa igual e ele vai finalizando parece que o dia é muito parecido ele vai tendo algumas nuances ali de diferente e ele vai ficando muito revoltado porque ele percebe que todo mundo esquece só ele que lembra que ele tá dentro desse ciclo e ele lembra que esteve ali no dia anterior os outros personagens não lembram e quando ele se revolta de certa forma ele meio que aceita isso ele aceita essa resistência dele essa realidade onde ele vive que é basicamente ali muito parecido ali com a questão da filosofia do absurdo que o Camus vai apresentar pra gente e esse livro ele basicamente segue muito essa linha do A Queda do personagem ele percebendo a sua existência ele se revoltando contra essa existência e ele aceitando essa resistência é basicamente o que a gente vai encontrar aqui no Vladimir tá bom? Bom gente falei muito sobre esse livro mas é porque ele é simplesmente sensacional é um livro muito curto muito pequeno mas que tem assim uma ele tem uma profundidade muito grande apesar do Beck de não querer isso esse livro é simplesmente profundo demais e gente tem muita coisa que eu acho que precisaria pra ficar falando pro resto da vida o que eu tenho que dizer é que eu adorei esse livro entrou ali facilmente pra lista dos meus livros favoritos da vida enfim gente espero que vocês tenham gostado dessa resenha se você gostou não esqueça de dar o seu like se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais para que a gente possa bater um leve de maravilhoso de um cribo de um papo deixem nos comentários o que vocês acharam do livro se vocês estão interessados em ler se vocês leram coloquem aí embaixo o que vocês acharam se tem alguma coisa diferente do que eu achei é isso aí a gente se vê no próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí